Apesar de não existir um índice único que represente toda a grandeza desse nicho, o mercado geek vai muito além do cinema e cada setor traz as suas cifras. O fascínio por heróis, vilões e universos fantásticos atrai pessoas de todas as idades e perfis. São legais de acontecer por conta de espalhar a cultura, mostrar que não é um mundo só para um nicho de pessoas. Todo mundo pode aproveitar, tem pessoas aqui de todas as idades. Sempre participei de eventos, eu sempre fui como pessoa física, eu sempre participei como cosplay. E daí participar com a loja, devo dizer que é um sonho. Eu falo que eu pago um pouco mais caro, porque estar como lojista paga um pouco mais. Mas é muito legal, porque daí eu junto o meu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, que é fazer cosplay. O Geek Pop Fest é um dos maiores eventos geeks da região. E traz uma série de atrações que vão desde concursos de cosplay até palestra com criadores de conteúdo. O evento conta também com espaços reservados para fãs de vários nichos da cultura pop, criando um ambiente inclusivo para todos os gostos e interesses. O evento Geek, se eu pudesse traduzir em uma palavra, eu poderia traduzir para você em alegria. Porque é um local onde se diverte a família inteira, a gente brinca que o público é dos 5 aos 80, vem o neto, o filho, o pai e o avô. E brincam juntos. Porque é uma comunidade que gosta e consome muito esses produtos Geek, essas atrações, como a gente pode dizer assim, do meio. O termo Geek foi popularizado nos anos 90 e é usado para designar aquelas pessoas que são muito ligadas em tecnologia, games, séries, filmes, tudo que está conectado à cultura pop. E para eles, mais do que gostar de determinados produtos. O estilo Geek é uma forma de arte e expressão pessoal. Os cosplayers são a sensação do evento. E para muitos deles, o festival é uma oportunidade de se expressar artisticamente e de se conectar com outros que compartilham da mesma paixão. Eu tenho cerca de 6 anos de cosplay já. Acho que esse é o meu sétimo cosplay, mas o mais investido foi esse. É gratificante, tem bastante reconhecimento, o pessoal pede para tirar foto, fala que a gente está igual ao personagem, é bem legal. A gente veio fantasiar de vilões do Batman, a gente se auto-seintitula de Os Arkans, que eu sou o Charada, o Espantalho e a Era Venenosa. A gente teve a ideia de criar as fantasias, foi primeiro para um projeto de escola, que um professor quis criar os grupos que a gente se formava na escola. E como a gente gostava muito de Batman, nos chamamos de Os Arkans. Aí gerou a ideia de se fantasiar de vilões do Batman e ficou tão boa a nossa fantasia que a gente quis ir no evento. Eu me fantasio desde pequena, porque eu era bailarina, e quando eu cresci eu descobri que existia cosplay, a desculpa perfeita para um adulto se virar um personagem. Eu estou fazendo cosplay, eu fiz o meu primeiro em 2019, tive uma pausa aí de alguns anos e voltei ano passado, em 2023, a fazer. O evento traz também grandes nomes do mundo nerd, incluindo dubladores, apresentadores e bandas. E entre os convidados deste ano estão personalidades super conhecidas neste cenário. Eu vi que eu levava esse jeito para levar o público, essa alegria para a galera, porque eu acho que um apresentador, ele é a alma do evento, ele que anima, ele que traz as atrações, então ele que faz as brincadeiras. Aí eu vi que eu levava jeito, e eu falei, por que não? Raul é dublador há 30 anos. Apaixonado pelo mundo geek, tem um histórico de mais de 3 mil personagens dublados, ao longo de sua trajetória, como Wolverine, Jiraiya de Naruto, e o céu de Dragon Ball. Para mim é maravilhoso, é um privilégio muito grande poder estar aqui junto com os fãs e tal. Esse tipo de evento, ele tem que ser considerado um evento de utilidade pública. Por quê? Porque hoje o mundo geek é um mundo que dá espaço para as pessoas se integrarem. E não são apenas os dubladores e personagens que fazem sucesso. A Decirajuste é uma banda que reúne as músicas de jogos e animes, e é sempre muito aguardada pelo público. A gente é uma banda que toca músicas geek, músicas do universo dos animes, dos desenhos, dos videogames, que são coisas que eu cresci ouvindo, eu cresci sendo apaixonado por isso, e aí para mim sempre fez sentido homenagear essas obras, que tanto fizeram parte da vida e ainda fazem.